Um ex-pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil vai ter que sair do imóvel da instituição em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da Justiça do Estado. O Tribunal Estadual determinou a desocupação do templo e a reintegração de posse à igreja. Os ministros julgaram o caso depois que o pastor Mário César Reis da Silva recorreu ao STJ, alegando inclusive a falta de notificação prévia e que teria o direito de permanecer no imóvel por uso capião. A disputa começou em 2005, quando a igreja entrou com uma ação de reintegração de posse contra o pastor. Mesmo depois de ser excluído do quadro de obreiros, ele permaneceu no templo e fundou uma nova comunidade religiosa no local. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O relator do caso no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, manteve a decisão anterior por entender que os requisitos do Código de Processo Civil foram comprovados nos autos do processo. Havia posse anterior, esbulho e perda da posse. O ministro destacou ainda que o desligamento do pastor da igreja foi em julho de 2005, o que afasta a tentativa de reconhecimento do uso capião, que exige prazo mínimo de 15 anos. Nesse caso, o que que entendeu? Enquanto ele era pastor, havia detenção. Havendo o rompimento da relação dele com a igreja, iniciou-se a posse, mas não cumpriu o tempo. Então, não há uso capião. A igreja pediu a restituição do bem, a reintegração da posse antes do transcurso do tempo.